Fala pessoal, e aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Ai, que saudade que eu tava de vocês. Esse dia só gravando vídeo em casa, né? Luiz, pra mim tá cortando o teu queixo. Será que se você mexer no celular de uma maneira que ele fique menos inclinado, e aí você vai um pouco mais pra trás, tenta tocar a carreira pra trás. Agora a gente tá fazendo a série Biologia em Casa, a Renata lá da casa dela, eu da minha casa. Vocês estão aqui no meu cantinho agora, no meu cantinho de estudo, né? Ó, minhas plantinhas, que bonitinho, meu derrário. Tá tudo aqui pra gente compartilhar uma informação hoje. Minha pergunta é, já ouviu falar de barriga d'água? Não, não. Já ouviu falar de barriga d'água? Dessa doença? Dessa doença estranha, que tem o nome mais engraçado? Barriga d'água? Ó, se você já ouviu falar, você vai lembrar aqui comigo. Se você ainda não ouviu falar, você vai descobrir agora nessa aula rápida, tá? Então a gente vai falar sobre todas as características da barriga d'água bem rapidinho, porque é uma doença que cai muito no Enem e também nos vestibulares em geral e também no curso, tá? Então, vem comigo, puxa a vinheta! Fala, galera! Ah, que saudade que eu tava de vocês. Sou o professor Juan, aqui do canal Biologia em Foco. Se você tá chegando aqui agora, já se inscreve, deixa seu like, porque é tão importante pra gente esse carinho de vocês. E o carinho de vocês é em forma de like, retribuindo aí o nosso trabalho aqui, tá? Vamos começar então? Vamos direto ao ponto? Nessa doença, que é chamada barriga d'água, o que que acontece? Por que que ela é chamada barriga d'água? Ela é causada por um plateuminto. Isso mesmo, plateuminto. Lembra? Indivíduo achatado, um indivíduo triblástico que não tem celoma, ou seja, ele é acelomado, não tem líquido que passa por dentro do corpo desse indivíduo, né? Esse indivíduo, ele é da classe trematoda, certo? Da ordem dos plateuminos. Anota isso daí. Classe trematoda. Dentro dessa classe trematoda, o mais conhecido, né? O maior causador da doença, então, é o gênero xistossoma, ou esquistossoma, tá? Depende muito da pronúncia. Mas é um só, professor? Não, podem ser três. Xistossoma, mansoni, japônicos e hematóbium. Qualquer um dos três. Eles vão estar presentes, ou vão ser liberados, nas fezes ou na urina, ok? Em qualquer um desses, fezes ou urina. Agora vamos entender por que que os ovos são liberados nas fezes ou urina. O ciclo de vida desse animal é um ciclo de vida muito interessante. Ele é um parasita. Ed, o que foi isso? Ah, é que eu tô com parasita. Parasita! É um apelido carinhoso, é um estresse. Lembra o que é parasita? Se ele está no indivíduo, é porque ele vai, obrigatoriamente, causar uma doença, né? Então, ele reduz qualidade de vida daquele indivíduo, porque ele precisa de algumas coisas daquele indivíduo pra sobreviver. Então, ele vai causar alguma doença, algum dano pra aquele indivíduo ali, tá? No caso da barriga d'água, da esquistossomose, o que vai acontecer é o seguinte. O indivíduo adulto, ou na verdade, os dois, né? O casal. Por que, professor, casal? Porque eles ficam juntinhos ali depois que eles viram adultos. Como que acontece o ciclo até eles chegarem na fase adulta? Vamos pensar que uma pessoa tá com esquistossomose, tá com barriga d'água. Quando ela tá com barriga d'água, nas fezes dela, vão sair os ovos. Professor, mas como que saem esses ovos? O casalzinho do esquistossoma fica em capilares sanguíneos do intestino. Lá nesses capilares sanguíneos do intestino, quando a fêmea bota ou ela coloca esse ovo, ela coloca mais ou menos 300 ovos por dia. 300 ovos por dia. Esse ovo tem um pequeno espinho, né? Na pontinha dele. Ele perfura o capilar sanguíneo, lembrando que um capilar sanguíneo tem mais ou menos 3 camadas de células só, então ele é muito fino, né? Cai ali dentro da cavidade do lúmen intestinal e é eliminado pelas fezes. Quando ele é eliminado pelas fezes, esse ovinho, quando ele é levado pra um ambiente aquático, ele vai romper e liberar uma célula que é chamada miracídio. O miracídio, dá uma olhada nela aqui pra você ver. Ela é toda ciliada, toda bonitinha, e ela tem ali até 48 horas para achar um caramujo pra ela entrar nesse caramujo. Caramujo, ser humano, hospedeiro intermediário, hospedeiro definitivo, né? Lembra a diferença? O hospedeiro definitivo é aquele que o indivíduo se reproduz sexuadamente no corpo do hospedeiro. Então vai ser o ser humano, que eu falei pra vocês que fica um casal lá. Lá no corpo do caramujo, né, ele vai reproduzir assexuadamente, então caramujo é hospedeiro intermediário. Quando esse miracídio acha um caramujo, e obrigatoriamente tem que ser do gênero bionfalária, tá? Gênero bionfalária. Dá uma olhada neles aqui, ó. Gênero bionfalária. O que vai acontecer é, ele penetra a pele desse caramujo e fica ali dentro da estrutura do tecido do caramujo como uma estrutura reprodutiva, ou seja, uma célula que consegue replicar várias vezes. Um único miracídio, pra vocês terem noção, que entra dentro de uma estrutura de um caramujo, ele consegue produzir, em média, 300 mil novas células. 300 mil novas células. Cada célula dessa, ela vai amadurecer e se transformar em um indivíduo flagelado, tá? Um indivíduo que tem uma estrutura de natação, que ele é chamado de cercária. Essa cercária, que é esse indivíduo que tem essa estrutura natante, perfura a pele do caramujo e cai no ambiente aquático de novo, na água, água contaminada, né, porque as fezes do humano chegou ali. Quando essa cercária sai, ela tem até 48 horas também, tem trabalhos que falam de 24 até 48 horas, tá? Pra encontrar um ser humano. Quando encontra um ser humano, ela perfura a pele do ser humano e cai na corrente sanguínea, tá? Quando ela faz esse processo, que é perfurar a pele do ser humano, então, ela vai causar coceira no local. Então, um dos sintomas é a coceira. Começando a falar agora sobre os sintomas. Existem alguns locais que são chamados até como lagos de coceira. Pra vocês terem noção, a quantidade de cercária que tem quando a pessoa entra, todas tentam aí, por todos os lados da pessoa, cair na corrente sanguínea dela. Então, o local é chamado de lago de coceira. Quando ela perde essa estrutura natante, tá? Ela vai ganhar o nome, agora, de esquistossômulo. O esquistossômulo vai cair na corrente sanguínea e vai procurar um órgão específico que é para o processo de amadurecimento. E esse órgão é o fígado. Então, dependendo da quantidade de indivíduos que entraram numa pessoa, e eles vão todos para o fígado para amadurecer, eles podem causar um processo inflamatório no fígado, tá? Um processo infeccioso ali, um processo de inflamação no fígado. Se forem poucos indivíduos, eles vão amadurecer. Quando eles amadurecem, né, eles vão se transformar em um indivíduo adulto. Então, vão ter estrutura como ventosa alimentar, ventosa de fixação, o macho vai ter testículo, né? Ele vai ter uma abertura no abdômen chamada canal ginecófora ou esse canal ginecóforo. Essa abertura, ela vai permitir com que a fêmea se encaixe quando esse indivíduo estiver adulto. A fêmea, a mesma coisa. Ela vai ter um ovário, né? Ela vai ter o útero. Então, ela vai colocar esses ovos, né? Lembrando que os indivíduos são milímetros, tá? E a estrutura deles, eles são poucos milímetros, mas eles têm todas essas constituições. Quando tá no fígado e o macho amadurece, ele abre o canal ginecóforo, libera uma substância química, a fêmea se atrai por essa substância, encaixa no canal ginecóforo do macho. Dá uma olhada nessa imagem aqui da fêmea encaixada no canal ginecóforo do macho. Se liberam dali, soltam, caem na corrente sanguínea, vão pro intestino. Ah, professor, entendi. E agora o ciclo de vida. Quando chega no intestino, por que a barriga dá água, então, professor? Quando eles param nesses capilares sanguíneos que eu falei pra vocês, eles vão entupir esses capilares sanguíneos. Por quê? Porque o capilar sanguíneo é muito fino. Então, quando ele para ali, eles quase entopem esse capilar sanguíneo. E isso faz com que ocorra derrame de plasma. Então, o plasma já derramaria de forma natural, só que agora ele vai derramar em excesso. Professor, mas não tem estrutura linfática no abdômen? Tem. Só que essa estrutura linfática, ela tem um limite de absorção. E esse derrame de plasma que está acontecendo ali, extravasa. Passa o limite do que essa circulação linfática no abdômen consegue absorver. E isso faz com que cada vez mais aumente a quantidade de plasma no abdômen. Aumentando essa quantidade de plasma no abdômen, a pessoa vai aumentando o abdômen. Então, por isso que a barriga é chamada de barriga d'água, tá? Professor, e o tratamento, a pessoa morre de barriga d'água? Dependendo do nível, né? Pode comprimir os órgãos, então pode causar danos à saúde da pessoa. Mas, um medicamento chamado praziquante, normalmente ele é tomado em dose única. A pessoa vai lá, o médico receita uma dose única, a pessoa toma esse praziquante, mata todos os protistas, e aos poucos o corpo volta a absorver o abdômen. Professor, qual nível pode ficar? Dá uma olhada nessas imagens aqui pra vocês verem. Pode chegar a níveis em que a pele fica extremamente esticada, tá? De acordo com a quantidade de plasma que tá ali. Esse casal coloca os ovos, cerca de 300 por dia, e aí o ciclo continua dessa forma. Como que eu faço, então, o processo de prevenção dessa doença? Como que eu previno essa doença? Primeiro, saneamento básico, você tem que direcionar as fezes pro local correto, tá? Depois, tratamento de água, então você precisa tratar a água que você vai ser tomada. E terceiro, você não vai sair tomando banho em todos os lagos aí, ainda mais em regiões que os locais ou as pessoas, né, jogam aquele material ali, né, que são as fezes dentro da água e pode contaminar. Professor, essa doença ocorre no Brasil ainda? Muito! Ela ocorre em grande quantidade no Brasil, tá? E principalmente em regiões onde não tem saneamento básico. Então, ela ocorre com maior frequência. Tudo bem? Então, se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa explicação, deixe seu like aqui pra gente, pra ajudar a gente, né, pra mostrar o carinho que vocês sentem pela gente. E se prepara que nós vamos preparar algumas listas pra vocês aí, pra vocês conseguirem, então, se organizar e estudar melhor. A gente vai ajudar vocês nisso também. Então, um grande abraço, um grande beijo e até a próxima!